Música Música Opa! Um bom prazer! Aše! Ooooo! 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 Acarashe, acarashe! Ooooo, Ooooo! A música é muito melhor. Este é meu pai. Este é o pai. Este é o meu pai. Não posso esquecer? Não posso esquecer? Este é meu pai, meu pai. Vou me desculpar. Não posso dizer o meu pai. Você tem um minuto. Você tem dois anos de tempo. Você tem dois? Eu vou falar assim. Não, eu vou te dizer agora, eu vou te dizer. Olha só quem está começando, eu sou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não sei, mas não sei. Mas é para os nossos, os srubes. Os srubes, os srubes, os srubes... Não tem problema. Ei, essa é a chuva, não é a chuva. É a chuva, mas a chuva. É a chuva, não é a chuva. É a chuva, não é a chuva. É a chuva, é a chuva. É o começo, quando se tornou harmonica, a chuva é um ritmo. Não, você sabe que deixou? Não, não há a chuva. Não está. Você sabe que não se tornou. Não, não. Não sei se tornou. Não, não sei se tornou. Não sei se tornou. Não, sim. Não, não sei se tornou. Não, não, não. a gente vai ver o que é que tem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, e coranda beijo? E coranda, sim. Coranda, coranda. Onde se ele fizeram? Onde? 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 Mandar que... Onde? 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 E aí... É... É... Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Bravo, vai, cara! Ainda! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Ah, da rakam... Veceri rane... Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Hay... Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Tio, pôsnei! Obrigado. 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 Oh, 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 oh. A subgrupo se dizem progredemo, no? Vamos lá! 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 Não, não, não! Deve, 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 deve! Deve, deve, deve! Deve, deve, deve! Deve, deve! Ele não foi um tiro de raquete! Isabela, não é Rosa. Isabela! Olá! Olá! Nós vocês temos muito tempo! Olá! Isabela, 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 Isabela...